A Liane Belga, tradicional, chique aqui dentro, a criançada adora, adora. Muito bem, traquita, e não esquece, vem, calça pantufa e não pode ser um lugar do Museu da Pantufa. Sala dos diplomatas, freio, desfilhando, não pode pisar em capete, não pode encostar em imobiliário. Temos que preservar a história do Brasil. Como é que foi montado o assílio mesmo? Vamos lembrar primeiro que aqui era a casa de verão do Imperador Pedro II, e era uma casa particular. E quando há um leilão do passo, quando a família vai embora e a Imperatriz morre, é feito o grande leilão do passo ao Cristóvão, em 1889. Na Quinta? Na Quinta da Boa Vista. Tudo que estava na Quinta da Boa Vista foi a leilão, o morte da Imperatriz e pelo fim da monarquia. No início da década de 40, quando o Museu Imperial é criado, logo, em seguida, ele é aberto, as peças que estavam em poder dessas pessoas que compravam no leilão do passo ao Cristóvão, começam a doar para o Museu Imperial. Então, esse é o início da nossa coleção aqui. Tem um objeto nessa sala que me chamou a atenção, aquele rio. Ah, uma peça ultra comum do século XIX, nas salas chiques. O nome é uma escarradeira, exatamente isso de escarrar. Era o hábito de você mascar o fumo e cuspir ali. Era chique isso? É chiquérrimo você, mascar o fumo e cuspir. Quem fazia isso era de uma elegância fantástica. Então a escarradeira ela passava? De cadeira em cadeira? Todo mundo mascando e cuspindo ali. Um momento muito elegante na época. Os tempos mudam. O que hoje pra gente é naquela época é o crime dela, a creme. Chique. Chique. Pena de ouro usada pela Princesa Isabel na assinatura da Lei Áure em 13 de maio de 1888 pra libertar os negros escravizados. Como é que ela chegou aqui? O governo federal compra e entrega ao Museu Imperial em 2004. E compra do herdeiro, do bisneto, da Princesa Isabel, do próprio herdeiro. Sala de música. Imagina quanta pouca... Padrilha, valsa, era o que se dançava na época. Era o fumo. Olha, a Ana Luísa tem uma história muito bacana nesse museu. Porque ela tá há 32 anos, mas os pais dela trabalharam aqui. Meu pai fez um concurso para bibliotecário e passou pra Petrópolis. Veio pra Petrópolis, trabalhando no Museu Imperial, veio montar a biblioteca do Museu Imperial. A questão das obras raras do Museu Imperial. E conheceu minha mãe aqui. Também é bibliotecária. Também é bibliotecária. Chega aqui, conhece minha mãe, se casam e tem quatro filhos. Pessoa terceira. E desde criança que eu venho aqui, adoro, adoro, adoro. Como é que é o teu trabalho aqui, Tom Rotina? Eu estudo as peças. Então, às vezes, uma peça chega pra gente aqui dizendo que pertenceu ao Barão de Penedo. Eu não posso aceitar a peça e dizer que é do Barão de Penedo porque alguém chegou aqui e me disse que é. Não. Eu vou ter que olhar. Vou olhar o monograma. Monograma. Você falou que é do Penedo. O que é isso? O monograma são as iniciais de quem a peça pertence. No caso, vamos dizer, do Barão de Penedo. Você tem um B e um P. Então, você vai saber que é do Barão de Penedo. Diferença entre historiadora e museóloga. O museólogo, ele vai pesquisar, vai trabalhar a peça, vai estudar, vai trabalhar aquela coleção. Por exemplo, nós podemos ter uma coleção do pintor Félix Hamiltoné. Podemos ter dez quadros. Então, de todos eles, que estão retratando a família imperial. Então, eu posso estudar todo esse perigo da pintura que o Toné fez com o reino da família imperial. E daí tem uma conclusão, montada, uma exposição sobre esse assunto. E o historiador vai me dar a base para que eu me aprofunde na pesquisa e que eu feche esse círculo todo. É muito parceiro historiador com o museólogo. E aí